Senhor, eu apresentei dois requerimentos, onde o primeiro requerimento de número 40, onde eu peço o prefeito municipal e a nossa secretária de educação, a Paula, onde eu peço ali no bairro Francisco Esmerino da Silva, mais conhecido como As Casinhas, ali naquele local, próximo à rua 21, tem um ponto de espera do transporte escolar para que os alunos possam aguardar que os ônibus cheguem lá para buscar eles para ser transportados para as escolas. E esse ponto está necessitando de uma reforma, uma pequena reforma, uma pintura, um conserto ali em uma telha. Então, é um requerimento bastante simples, estava passando lá pela rua, tinha alguns pais de alunos lá, me pararam e pediram essa reforma. Então, é um requerimento muito simples e que vai ficar muito barato ao município. E o outro requerimento é no bairro Nossa Senhora Aparecida, onde tem um ponto do transporte escolar, só não tem a cobertura mais conhecida, um ponto de referência seria próximo à igreja do Ivão Ribeiro. E nós também fui procurado também, tanto quanto por alunos e pais de alunos, pedindo que se faça ali naquele espaço uma cobertura, para que os alunos possam aguardar o transporte escolar. Sabemos que estamos em um período chuvoso e, infelizmente, os alunos não têm uma proteção para eles aguardarem o transporte. Então, é bastante simples também. A prefeitura já colocou em alguns pontos e eu tenho certeza que o nosso prefeito, a nossa secretária de educação, a Paula, vai estar atendendo. Não só esse ponto lá do próximo à igreja do Ivão Ribeiro, mas, enfim, em outros locais que havia necessidade. Vereador, hoje foi homenageado aqui o juiz da cidade, Dr. Pieiro. O que você acha dessas moções de aplausos que são dadas às pessoas que fazem a diferença por Alto Araguaia? Sim, eu acho muito importante. Inclusive, eu tenho dito nas minhas falas o seguinte, eu fico muito feliz quando alguém recebe um membro do nosso município, por pessoas que estão aqui de passagem, que vêm como de carreira seria, como o Dr. Pieiro, eu sempre digo o seguinte, eu fico muito feliz quando eu vejo alguém recebendo realmente uma moção de aplausos, um título de cidadão araguaense, não por politicais, mas, enfim, por ter feito a diferença. E, na noite de hoje, votamos uma moção de aplausos ao juiz de direito da comarca de Alto Araguaia, Dr. Pieiro. E ele tem feito, sim, a diferença no nosso município, com várias ações, transações penais, como também parceria com o município, nas áreas sociais. Então, são diversas ações do Poder Judiciário, o Ministério Público, e a gente só tem a parabenizar e dizer que a gente precisa, a população de Alto Araguaia é carente, precisa dessas transações penais, parceria com o Ministério Público, parceria com a Câmara, parceria com o Poder Executivo, para que possa melhorar a qualidade de vida do nosso povo e da nossa população.